E aí, testaram o Renekton? Tá bom? Não tá? Vamos mostrar a gente agora aqui, depois do buff, se ele tá valendo a pena ou não. Então vem comigo, que eu sou o Zé. Seja bem-vindo ao Evolução. Fala, time! Talvez vocês estão escutando uma música de fundo aí, eu não tenho certeza se vocês estão escutando como é que vai estar. Por quê? Já tinha um tempo que tava com problema no meu celular, ficava lagando durante o jogo e tal. Eu baixei um outro programa aqui, o Warm Hole, e tô trazendo a gameplay nele, tá? Pra gente poder jogar direito, porque senão não dá pra gravar ao mesmo tempo. Pessoal, dá pra trazer replay, né? Depois do jogo eu vim aqui narrar, até gravando pelo celular mesmo. Então eu resolvi baixar esse programa, só que ele tá sem áudio no momento, tá? Vamos... Nossa senhora, essa matchup já era difícil, antigamente. Pantheon contra o Renekton. Agora, então, não quero nem ver, né? Vamos jogar safezão, tá? Com o Renekton aqui. Vou igual ao Paulo antigamente, tá? Já fiz alguns testes com ele, já joguei. Joguei uma última partida com ele aí agora, tentando gravar no outro celular, mas lagado, ficou chato. E os caras desistiram no meio da partida também, e o vídeo ia ficar ruim. Então eu já sei mais ou menos como é que ele tá. Não senti tanta diferença, tá? Muita gente falou que vai mudar a build aqui, tiraram o Brutal, pra ele não ficar fazendo essas trocas iniciais aí, principalmente quando for o Pantam, trazendo ele mais pro mid late game. Então, é uma opção da gente trazer aqui, tá? E... Renekton é isso aqui, ó. Depois que você tá com o pulo, você vai fazer mais isso. Contra o Pantam é um pouco difícil de jogar, porque ele consegue te punir bastante. Em vez de você punir ele, ele te punir aqui nessas trocas iniciais, tá? Por isso que eu evito brigar. Só que esse Pantam aqui tá bem passivo, tá? Então tá me dando a matchup aqui, pode se dizer. Ah, outra coisa. Em vez de ir destruído agora que foi nerfado, trazer o... o Cutelo primeiro pode valer bem mais a pena, tá? Ó, ele resol... Ele resolveu tentar me punir aqui, mas ok. Eu preciso dar mais um hit, pronto. Agora eu já posso fazer, ó. Tá vendo? Isso aqui é um dos melhores jeitos de punir com o Renekton. Só que aí ele também consegue me punir muito fácil, tá vendo? Então... Tudo que vai, volta aqui. Nessa matchup. Por isso que eu não gosto tanto de jogar uma matchup de Pantam contra o Renekton. O melhor dos bichos contra o Renekton aqui, pelo menos que eu gosto, é Garen. Que agora, depois desse nerf inicial também, vai montar no Renekton muito fácil no início. Mas, talvez, depois, o Garen não conseguiu jogar contra o Renekton. Antigamente jogava muito bem ainda contra o Renekton, tá? O Renekton tende a perder scale, né, com o tempo. Só pôr, só pôr nele aqui. Queria ter estrenado antes de ganhar a parte da fúria. Isso é bom, mas não deu tudo bem também. Fazer isso aqui, ó. Beleza. Já estamos de fúria de novo. E vamos... Ah, e uma coisa ruim é que tem que ser... Esse aqui, esse espelhamento tá no cabo. Então... Eu não... Eu queria estunar. Só que se eu estunar ele aqui, tem um problema sério. Que é o seguinte. Sai, errei. É... Se eu estunar ele aqui, a torre vai virar em mim e eu percar a fúria pra... Soltar o quê? Hum... E eu tô sem nada, velho. Fazer isso aqui. Termina o ataque. Ó, vou juntar a fúria. E agora... Oh. Dá pra matar? Boa. Volta. Beleza. Ah, dá pra me ter matado os dois, tá? Já tinha tudo pra me poder matar os dois ali. Vou deixar essa lane desse jeito aqui. Porque... Deixa eu ver aqui. Quatro, quatro... É, vai puxar pra gente aqui. Beleza. Então eu vou deixar essa lane assim. Vou ver, daqui a pouco eu volto. Vou fechar o cutelo primeiro, tá? É... Sem ult... Eu vou ter ult pro dragão. Posso subir o drag. Mas eu vou passar lá na lane primeiro. Dá uma fortalecida na lane lá. Bateu um pouquinho. Olha lá. Tá meio igual, mas tá puxando pra gente. É... E aí eu... Subo pro drag. Esse é o ultimate meu. Eu tô de blue também. O que é uma vantagem. Porque eu posso tomar porrada do... Do panther aqui bem de boa. Então fazer isso aqui, ó. Pra mim não é tão problemático nesse momento. Eu faço essa troca. Posso deixar até só uma catapa aqui, se for o caso. E posso subir. Porque o blue vai me curar no caminho. Eu vou subir pro dragão lá com o meu time. Também tem uma plantinha aqui, né? Que eu vou pegar. Se essa aqui ia ficar no caminho que ela tá morta. Não entendi a ideia dela, tá? Só matar. Não entendi o que ela queria aqui. E já vou entrar com a fúria máxima no dragão. Cara, Renekton é um pouco complicado só. O básico dele... Ele é bem básico, mas um pouco complicado dele que tem. Se você tá com dúvida de jogar com ele ou não. É o seguinte. É você saber utilizar a ultimate dele. Que é o menos... A fúria é a ultimate, né? No caso. Se eu soltar as skills quando você tiver com a fúria... Os caras... Vamos matar aqui, hein? Tem muito o que fazer aqui, não. É... Soltar as skills quando tiver com a fúria. E a ultimate dele é que você meio que liga antes da fight, tá? Então você tem que ter uma percepção boa. Ligar na fight é bom? É bom. Você ganha vida e tal. Então você consegue dar uma surpresa nos caras. Mas ligar antes da fight é a melhor coisa que você faz, saca? Então... Esse aqui pode sair do Stunton Phantom. Então, saber ligar o horário exato a ultimate do Renekton vale muito a pena. Antigamente o Renekton mesmo acontecendo isso aqui, tinha que voltar pro dragão e brigar. Nesse estilo agora que ele tá escalando um pouquinho mais pro mid-late game, eu posso descer e tentar levar a torre aqui embaixo. Cara, jogar com o cabo é muito ruim, hein? Tem que acostumar isso aqui. Tá machucando o dedo. Porque meus dedos ficam à frente do cabo e ele tá subindo só com o dedo atrás. Acho que vai dar uma dor mais pra frente que eu não quero nem ver. Mas não, a gente tem que gravar o vídeo. Então, levar a torre aqui também com ele pode ser bem interessante, tá? O cara veio também defender, ok também. Justo. De boa. Eu vou ligar isso aqui, ó. Então, por exemplo, tá vendo? Eu quero fightar, eu já ligo antes dele. Antes dele vir pra cima eu já ligo. Porque pra entrar na fight já com fúria. A fúria é muito importante. Consegui pegar o dragão, muito bom. 4x4, né? A luta foi lá. De boa. Então, se você ligar e acabar não tendo luta, você meio que gastou à toa. E aí que é um mau problema da parada, entendeu? Não pode gastar à toa essas paradas. Do ult dele. Então, o mais difícil do Renekton é isso. O resto é muito básico de jogar com ele, bem tranquilo. Agora que ele escala mais tranquilo ainda, né? Porque antigamente você tinha que snobolar pra manter o ritmo. Agora não precisa mais. É, esperou, gastou. Pou, pou. Deixa ele morrer pro Ignite lá e bora. Então... Ah, tinha planta, né? Não ia morrer não. Tinha planta, não sei. Ou eu calculei errado. Então, é bem suave, suave. Começou a pegar a manha de entrar na fight com ele. Você manda bala. Esse combo básico dele aqui, de você sai correndo lá, bate e volta. Também é tranquilo. Também tem que atualizar, tá? Vou atualizar todos os combos de jogar ainda, mas pode ficar tranquilo que mais à frente vai rolar. Quando eu pulo pra lá, eu vou pra cá então. Melhor ainda. Ah, liga. Tá vendo? Sempre liga antes. Já se cura. Pula. E vamos aqui, ó. Nice. Bem tranquilo. É... A fúria te cura, nossa. Bem fácil, né? Bem de boa também. Esse arauto aqui foi o pior arauto que já poderiam ter soltado na vida. Levar isso aqui pra ver se não... Levar e ficar na lane, que é pior. Com essa vida aqui. Eu e ele. Porque ele soltou esse arauto aqui, né? Resolveu soltar esse arauto. Ultou agora. Meu Deus do céu. Só pra proteger. Ok, o Pantor também tá na lane aqui. Tá de loucura. Nossa. Eu errei o negócio. Ah, tem isso também. O E, ele tem que acertar em alguém, mãe. Ele tem que acertar em alguém pra você poder soltar de novo, tá? Então, igual eu errei ali, eu não consegui voltar. Acabei tomando o Adator de graça. Toma cuidado com isso. Pode ser um cuidado, você tem que tomar com a Neck. Em questão de bot aqui, você tem duas opções. Se você estiver muito forte pra top belt, se você estiver muito fraco, você vai... Se você estiver muito fraco, você vai deixar a bota sem fazer. Vai fazer um tempinho mais pra frente pra ajudar seu time. Ou, na pior das hipóteses, uma gargolite. Que, às vezes, um fantasminha. Alguma coisa assim pra te ajudar no diálogo com cada jogo, né? O Akali lá, um fantasminha bom, por exemplo. Então, ele é bem versátil. Mas, para top belt, é mais normal pra trazer pra ele. Vai ter uma mobilidadezinha pra buscar o cara ainda. Você vai ter muita mobilidade com ela. Isso vai ajudar bastante. Além de um dano extra que dá, né? Então, como você boostava muito no early game, ela era muito boa no early game. Hoje em dia, você pode fazer o terceiro item lá. Eu fiz a Redestruída, fiz o Cutela e depois ela. Nem sei se eu fecho a Redestruída, pra falar a verdade. Tô falando, mas nem sei. Deixa eu ver. Não, ainda não. Mas a ideia era fechar a Redestruída. Eu já vou direto aqui na torre. Mas eu achei que ia destruir mais fácil. Então, bem básico de jogar. Em geral, agora que eu começo a jogar com o buff novo, né? Também as runas mais late game, né? Que eu coloquei agora. Eu coloquei Vampirismo. Em vez de colocar Brutal. Também deixa ajudar, né? Porque a Brutal tomou um nerf. Então, não ajudava tanto ele agora. Então, agora que nós vamos ver aqui a cura e etc. Que eu já tô ficando mais forte. O time nosso tá meio que estompando, né? Então, fica um pouco... Não é bem o que a gente quer ver. Só que ao mesmo tempo, é um time de lá muito scale, né? Se a gente não ganhar nesse início aqui, a gente não ganha depois, não. Se eu enrolar muito, a Senna e a bichinha ficam muito gigantesca. A Senna e a Kayle, velho. Dois bonecos que... Cara, eu vou mostrar pra vocês depois, na outra conta, um jogo de Kayle. Kayle não tomou buff, não tomou nada. Nem mudou a build da Kayle, mas... Do nada, todo mundo começou a jogar com ela. Galileu comentou pra me jogar também. Velho. Bem absurda. Bem absurda. Bem absurda. Eu já gostava dela. Aí os caras começaram a jogar com ela do nada. E agora é a Playson. Velho. O... Olha, eu vou pular aqui nela. Já sai. Sem cooldown, você não faz quase nada, tá? Ele não é um boneco de DPS, não. Bota na sua cabeça aí, senhor. Isso é importante você botar na cabeça também. Ele é um champion de skill. Se você ficar só batendo... Você vai acabar só passando raiva. Então, ter skill é super importante com ele. Você poder entrar, sair e entrar. Aqui o objetivo é a torre, tá? Então, continuar na cena ali. Matar e morrer não vale a pena também, não. Porque não vale a pena matar e morrer quase nenhum aspecto. Muito raro valer a pena. Vou tentar fazer esse blue aqui. Blue não é muito bom pra mim, não. Mas... Já que o time tá brigando ali, eu quero ficar por aqui mesmo, né? Qualquer coisa eu vou entrar na briga. Ah, e também manter a fúria batendo, ó. Tá vendo que eu tô economizando fúria? Aí, pode chegar. Aí, deve pegar boa. É muito melhor pra ela. Então, por exemplo, se eu posso bater no objetivo aqui e colocar a fúria, é sempre bom deixar estacado. Mesmo sem ult, você faz estrago, tá? Faz muito estrago. Quer levar o wave mais rápido também, você pode usar as skills e tal. E eu gosto de gastar o stun com a fúria pra matar ou pra economizar a fúria, entendeu? Quer dar 3 hits com a fúria, 2 sem a fúria e isso economiza muito rápido. Pra levar a torre, eu também uso, tá vendo? Normalmente, ele não precisava não. Só mostrando mesmo. Velho, em geral, pra mim, Renekton tá a mesma coisa. Tá bem parecido com o buff do Lulu, pode se dizer. Lulu, pra mim, também dá a mesma coisa. Vou tentar até fazer uma play bagunçada aqui contra 3, pra gente ver como é que tá a situação. Vamo lá. Aí, 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 contra 4 não, contra 3. Matei um só. Era pra fazer uma play contra 3, não era contra 4 não, né? Chegou, mas eu errei ali. Achei que o dia ia ser estourado, mas não foi. E aí, ele ficou vivo mais tempo, conseguiu até dar um... Acho que até me deu um hit a mais. Morreu depois lá de Ignat, lá atrás. Mas, como eu falei, ele não é um boneco também, pra você ficar entrando no meio da fight, pra matar muita gente, não. É entrar pra fazer o estrago com o Q dele. Então, isso tá bem legal. Pra mim, em minha opinião, sobre o Renekton, velho. Depois do buff, ele tomou o reward, pode se dizer, né? Que não foi buff, nem nerf. Ele continua muito bom, dá pra jogar. Toma cuidado com as matchups rápidas, né? Não tenta trocar muito na lane. Fica de boa. Fecha dois itens, que você vai conseguir entrar muito melhor. Um x1, ele vai se curar mais. Agora, ele é vantajoso. Mas, toma cuidado também, que os caras vão fazer corta-cura contra você. Então, conta corta-cura, evita brigar. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.